Oi, eu sou o Danones e esse é o meu canal. Estou de volta com mais um vídeo de customização. No vídeo de hoje eu vou alargar essa calça jeans e vou subir o cois dela com malha. Vou usar essa malha aqui. A malha bem elástica, fininha, eu não sei o nome da malha. Mas qualquer malha, pode usar qualquer malha e até moletom. Eu já fiz essa customização aqui no canal, mas quando eu fiz no início do canal, então o vídeo não ficou lá muito bom, então eu decidi refazer porque algumas pessoas ficam na dúvida. Eu fiz essa calça aqui, olha. Coloquei a barra lateral e coloquei o cois aqui. Cois bem lago com o elástico por dentro. Na customização lá eu coloquei um cordãozinho aqui, mas quando eu... Toda vez que eu vestia com a blusinha mais comprida, incomodava porque o cordãozinho ficava fazendo aquele monte embaixo da blusa, isso dava certo com a blusinha mais curta. Então eu acabei tirando o cordão, por isso que eu gosto de usar com a blusinha mais comprida. Essa calça aqui eu uso praticamente todas as vezes que ela está lavada. Ela enxugou, lavei, enxuguei, eu estou vestindo ela. Uso ela sempre, uns dois ou três vezes por semana. Nela eu coloquei esse bichinho aqui embaixo, olha. Então nessa eu não vou colocar. Então é o mesmo processo aqui do cois, só que você vai um pouquinho menor. E depois você coloca aqui embaixo. Aí depois é só costurar tudo junto, olha. Então eu não vou colocar nessa. Eu não gosto muito dessas coisinhas aqui embaixo, porque eu acho que eu tenho a canela fina, eu acho que deixa a canela mais fina, uma coisa apertando a canela lá embaixo. Eu gosto de deixar mais folgadinho. Eu fiz esse processo nessa saia aqui também. Isso pode ser usado tanto em saia como em short. Olha, eu coloquei na saia. Só que esse daqui quando eu terminei de fazer, ela deu um probleminha. Eu já até falei ela em alguns vídeos. O tecido não era bom, o tecido era podre. Aí quando eu terminei de fazê-la, se abriu todinho, olha. Onde eu passei a costura, ela foi se abrindo. Então eu vou fazer novamente nela. Eu vou tirar essa malha podre e colocar novamente o tecido. Colocar outro tecido. Mas eu vou fazer nessa calça. Essa calça aqui, eu tenho ela no canal, porque eu subi o cos dela, acho que foi o primeiro vídeo do canal. Eu subi o cos dela com o elástico. Só que ela era assim antes, ó. Aí tinha um elástico por dentro e o elástico tava frouxo. Aí o que eu fiz? Eu tirei o elástico dela, subi isso e coloquei um elástico grosso aqui em cima. Só que quando eu coloquei o elástico grosso aqui em cima, tipo o elástico apertando a parte de cima, mas a parte do bucho aqui embaixo ficou muito folgado. Ficou normal, sabe? E não apertava. Então ficou uma coisa meio estranha. Depois eu acabei tirando e não gostando. Eu gosto de tacar o elástico com elástico quando ele começa a pegar aqui assim dos quadris. Dos quadris até em cima. Não gosto quando eu coloco só lá no estômago. Eu tenho o estômago alto, mas também tenho a barriga. Então eu gosto que o elástico pegue todo. Por isso eu decidi tirar. Eu tirei o elástico. Até usei o elástico pra fazer outra coisa. Eu não lembro o que. E outro dia eu prestava de um pedacinho de tecido pra fazer uma costura num jeans, pra tampar um buraco no jeans. Eu acabei cortando aqui, ó. E usando esse pedaço aqui. Porque eu já tinha a intenção de cortar. Então você vai pegar a sua calça jeans normal. Imagine que a sua calça jeans normal, que ela tá com o cois todo legalzinho, normal. Ou se ela é de zíper. Você vai... Você pode tirar o zíper e fechar aqui. Passar uma costura fechando. Ou então você insola o zíper. Passa só uma costura isolando. E esquece que tem zíper ela. Aí você vai cortar o cois. Você pode descosturar pra não perder nenhum centímetro. Como eu fiz na outra calça. Ou então você pode ir cortando. Nessa daqui eu vou... Quando ela já tá meio descosturada, eu vou só cortá-la. Vou cortar aqui. Tirando todo o resto do cois. Lembrando que se a sua tiver cois, você pode cortar bem retinho aqui. Aí caso tenha aqueles ganchinhos, você tira os ganchinhos também. Ou então você descostura. Pra você ganhar um centímetro a mais. Vai a escolha sua. Vou deixar linkado aqui nos cards. A customização que eu fiz nessa outra calça. Aí você olha os dois vídeos. Aí decide como fazer na sua. Digamos que eu tirei todo o cois. A minha calça ela não tem zíper. Olha o zíper dela. Não tem zíper, ela era de elástico. E vou abrir aqui também, olha. Vou abrir as laterais. Ela não é tanto apertada, mas... Eu quero colocar uma barrinha lateral. Pra combinar com a parte de cima. Como o tecido é muito cheguei, eu vou colocar uma barrinha lateral bem fininha. Tipo um dedo. Então eu vou começar daqui, olha. No outro vídeo, uma moça comentou que ela não... Eu não tinha mostrado do início como eu cortava. Porque a câmera não tinha pego aqui, eu cortando do início. Mas é... Não tem nada de... De mais. É só cortar aqui, olha. Começa a cortar daqui. Pra tirar essa costura grossa. Você corta de dois lados, tirando a costura. Caso a sua tenha aquele bilotinho, olha. Aqui. Esse bilotinho, deixa eu ver se aqui dá pra ver. Ah, esse não tem. Ah, esse aqui foi tirado, olha. Caso a sua... Ou você tira o bilotinho, ou então você corta um pouquinho mais aqui, assim, olha. Naquela lá eu cortei. Depois que eu cortei, eu vim, cortei mais, tipo, um centímetro aqui, até... Até depois aqui. Tirando aquele bilotinho de ferro. Nessa não tem, né? Então eu vou fazer isso. Vou cortar. Tá pra ver? Tá dando pra ver? Sim. Cortar retinha a costura. Como ela vai ser alargada, então não tem necessidade de descosturar as laterais. A não ser que a sua calça esteja muito, muito apertada e você queira aumentar, tipo, vários números. Então, aí, se você quiser descosturar, vai aproveitar qualquer centímetro a mais. Mas a minha não tem necessidade. Agora eu vou cortar os dois lados, ó, até embaixo. Essa calça é bem longa, bem baixa. Era pra eu ter medido ela. Porque ela é bem longa mesmo. Eu sempre uso ela dobrada. Muito dobrada. Eu sempre uso ela com bota, porque ela é muito, muito longa. Então eu tinha que ter medido antes, pra mim medir a quantidade que eu tenho que tirar embaixo. Mas embaixo eu não vou colocar aquele... Aquela bolinha não. Vou colocar normal. Vou só dobrar aqui, ó. Passar a costura. Ela é lycra. Lembrando que ela é lycra também. Tenho essa calça há muitos anos. Acho que... Uns 10 anos. Aqui dá pra ver, ó. A calça é do outro lado. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Um minuto que eu vou. E cortei toda a lateral, olha. Tirei toda aquela costura interna e cortei a lateral. Agora eu vou cortar o outro lado. Fazer a mesma coisa que eu fiz nesse. Começar cortando aqui de cima, tirando a lateral. Vou fazer desse lado agora. Pronto, eu terminei de tirar as laterais, tirar aquela costura lateral das duas laterais. Aí depois que você tirar o cós e aquelas duas costuras de lateral vai ficar assim. Olha, no caso da minha calça, ela tem essa curva aqui em cima, olha. Que é mais alta. Então eu vou diminuir essa curva aqui, vou deixar ela retinha, já que eu vou colocar o cós alto. Então eu vou tirar e deixar aqui retinho. Só caso a sua tenha isso. Olha, na parte de trás. Batei isso aqui. Dando pra ver? Olha, deixa eu colocar assim. Olha. Esse lado aqui é mais alto. Então eu vou deixar apenas reto. Então eu subi o cós de uma outra calça e eu vi que ele tinha isso e não ficou tão legal atrás. Então a gente vai aprendendo com os erros das vezes passadas, né? Então eu vou só acertar aqui e deixar retinho. Pronto. Ficou certinho agora. Aqui a parte da frente e a parte de trás. Agora o que eu vou fazer, eu vou... Olha, eu não mexi aqui nas... Não cortei aqui as pontas. Eu comecei daqui, olha. Só acertando. Aqui continua igual. Aqui as laterais, ó. Tirei só aquele... Montinho que tem aqui atrás. Não é isso. Joga no lixo. Lixo. Obrigada. Pois é. Agora que eu cortei, eu também aproveitei e tirei da saia também. Se você quiser ver como eu desmanchei a saia, eu vou deixar o link aqui também aqui nos cards. Porque aqui eu vou só recostumizar ela. Oi. Eu já acostumizei ela uma vez, agora eu vou recostumizar uma outra vez. Então eu nem vou mostrar muitos detalhes, porque eu já fiz um vídeo com ela sobre isso. Eu vou só mostrar o passo a passo que eu já fiz. Pronto. Pronto. Agora que eu já cortei as laterais da calça, eu vou preparar a tira para colocar na lateral. Como eu disse, aquela calça não é tão apertada. Não é tão... É, não é tão apertada. Então, não tem necessidade de eu colocar uma tira de 4 centímetros, como eu coloquei nessa, olha. Além disso, o tecido ainda estica. Então não tem necessidade de eu colocar uma tira assim larga. Eu vou colocar uma tira bem fina. Só para dar um detalhezinho na lateral. Para combinar com a parte de cima. Vou fazer... Eu corto também uma tira para colocar aqui na sala. E é isso. Preparar o tecido. Olha. Vou cortar ao contrário do fio. O fio está assim. O fio está assim. Então eu vou cortar, olha. Está assim o fio. Dá para ver? Eu vou cortar ao contrário na longueza do tecido. Na longueza do tecido, que é o tecido que eu tenho em casa. Para customizar pode tudo, né? Antes que venha alguém dizendo que está errado. Está aqui, olha. Olha, eu acertei já o tecido aqui na mesa. Eu coloquei dobradinho. Agora eu vou cortar uma tira da largura desse elástico. Vou usar o elástico como medida. O elástico, esse elástico é largo, dois centímetros e meio. Eu vou cortar dessa largura aqui. Vou cortar duas tiras. Que é uma para um lado, outra para o outro lado. Aqui dobrado o tecido deu setenta e sete centímetros. Mas a calça é noventa e oito centímetros. Então vai sobrar muito pedaço de tira. Aí caso você queira colocar aquele cordãozinho, depois pode ficar o resto. Fechar e fazer o cordãozinho. Para colocar na frente. Agora eu vou só cortar. Olha, eu já acertei aqui o tecido. Tirei a parte que estava sobrando. E vou cortar. Com a ajuda do alfinete eu vou marcando. Não tem risco do tecido escorregar e sair um lado mais largo do que o outro. Então eu vou colocando o alfinete aqui só para marcar. Só para segurar o tecido, quer dizer. Já comecei a cortar aqui e eu achei que a câmera estava registrada. Olha, agora eu vou... Terminar de cortar. Caso você queira uma tira mais larga é só medir com a fita. E ver quanto precisa a sua calça. Aqui a fita acabou. Isso aqui vai ser colocado aqui na lateral. Caso a sua calça for mais apertada e você queira colocar uma tira mais larga. Aí você mede por uma outra calça e vê mais ou menos quanto precisa. Ou então mede a parte principal, né? Que é os quadris. E vê quanto você tem e quanto tem a calça. E você coloca os centímetros desejados. Lembrando que o legal é a tira ser sempre da mesma largura. A não ser que você faça aquela... De alargar a calça colocando aquele triângulo que vem até o joelho. É igual eu fiz na outra calça. Esse daqui é só... Você vai colocar a tira assim. O legal é que a tira seja igualzinha. Sempre da mesma largura da cintura até o pé. Ó, essa é a tira que eu vou colocar dos dois lados. Que eu cortei uma. Agora eu vou cortar outra. Olha, agora que eu cortei as duas tiras laterais. Eu vou cortar o cós. É... Eu medir... Você mede quanto você quer aumentar o cós. Na outra calça eu coloquei 10 centímetros de cós. Deixei tipo... 1 centímetro, 2 centímetros pra margem de costura. Aqui eu vou querer a mesma coisa. Eu já dobrei o tecido aqui na altura que eu quero o cós. Vou separar aqui, olha. Vou separar aqui o tecido. Na posição um pouco chata pra cortar. Aí eu vou pegar o toque. Tá? 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 Para saber a largura assim, eu disse que era 10 centímetros. Para saber a altura, 10 centímetros. Para saber a largura, eu medi a minha cintura e como é um tecido elástico, eu diminui 15 centímetros do total. Então, agora eu vou dobrar para cortar a largura do cólice. Deixa eu ver como que está dando aqui. Vou cortar aqui. Então, aqui o pedaço do tecido, aí eu vou só dobrar assim. Aí eu vou acertar as bordinhas, por isso que eu deixei a mais. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, eu faço uma curvinha para ele ficar anatômico. Aqui, olha. Entenderam, né? Para saber a largura do cólice, eu medi a minha cintura e total, por exemplo, deu 100 centímetros de largura. Então, eu tiro 15 centímetros. Aí, para poder ficar, para me chegar a largura que eu quero da malha. Porque a malha estica, a gente não vai colocar elástico dentro, então, você tirando os 15 centímetros é o ideal. Aí, aqui, depois que eu cortar, eu tiro um pedacinho aqui. E acerto, deixo ela bem certinho, ó. Cortei ela um pouquinho a mais, porque o tecido era todo de incerto, ó. Então, eu cortei um pouquinho a mais de propósito para poder acertar. Aí, agora, eu acerto a parte de baixo. Vou deixar bem certinho. Tiro essas sobras aqui. Tiro esse aqui. A tesoura não tá cortando bem, ó. Um pouquinho de incerto, mas essa parte aqui fica na base de costura. Deixa eu ver, rola. Tá dando pra ver? Ó, aqui ela deu 11 centímetros e meio. Aqui ela deu, aqui ela ainda tá um pouquinho. Vou cortar outro pouquinho aqui. Aqui ela deu 12 centímetros. Então eu vou marcar ela direitinho com o lápis e com a régua e cortar direitinho. Segurando com o alfinete pra ele ficar bem certinho. Aí pronto, depois que terminar de acertar, eu vou fazer isso, ó. Eu vou começar a costurar aqui as laterais. Como é lycra, então o ideal é que você costure na overlock. Caso você não tenha overlock, você passa na zigue-zague. Passar a zigue-zague pequenininha duas vezes que segura bem. Tá aqui. Então eu vou fazer isso. O alinhar vai, experimentar no corpo, aí se eu achar que ficou legal, eu pego e passo a costura definitiva. Se não ficou legal, pego e aperto mais um pouquinho ou alargo mais um pouquinho. Se necessário, posso até colocar uma mais larga. Mas alinhar sempre, antes de passar a costura definitiva pra não perder tempo descosturando. Então é isso. Eu vou passar e depois eu mostro pra vocês como ficou. Pronto, olha. Eu já passei a overlock dos dois lados de trás. Passei a costura. A minha, aquela que tem duas costuras, tem duas agulhas. Que é interlock, né? Olha, tem. Aí eu passei aqui dos dois lados. Passei e decidi mostrar pra mostrar um defeitinho que pode dar. Como na frente, a parte de trás, olha, tem essa diferençazinha assim. Olha. A parte da frente é um pouquinho mais baixa. Aí pra não dar defeito, você começar daqui e começar certinho e depois a perna ficar torta. Eu aconselho... Eu aconselho a você começar pelas pernas quando for fechar. Olha. Aqui eu vou... Com certeza eu vou ter que diminuir a perna. Então eu tirei só aquela parte da costura pra facilitar na hora de costurar. Aqui é isso. Eu vou começar daqui, ajudo na perna direitinho. Se você quiser pode alfinetar ou alinavar. Aí vou passar aqui todinho e depois coloco o corte. Na saia eu já fiz, olha. A mesma largura que o resto desse cordãozinho aqui, dessa faixa. O resto da faixa eu coloquei na saia, olha. Ela deu uma diferença aqui. Mas isso é normal. Acho que aqui ela era um pouquinho mais em cima, na frente. Mas eu não quis quase deixar ela muito curtinha aqui embaixo. Porque essa saia é curtíssima. Olha. Ela é muito curta. Aí eu não tô mais naquela fase de usar roupas curtas. Por isso que eu estou aumentando ela. Aí colocando coisa, ela vai ficar um pouquinho mais comprida. Aí a fase piranha já passou, né? Eu sempre falo nos meus vídeos, as pessoas acham graça. Mas é verdade. Aquela fase de usar roupa curta, não tenho mais. Mas não quero perder as roupas. Então eu colocando o cós. Eu coloquei uma diferençazinha aqui, olha. Que aqui ela era bem mais curta na frente. Bem mais em cima. Deixei igualzinha aqui. Aí vai deixar ela um pouquinho mais larga. Aqui eu vou dar um jeitinho aqui nisso aqui, olha. As pessoas depois reclamam nos comentários. Que não sabem se ouve a minha ou se ouve a ele. Mas isso é maternidade real. A gente não sabe se trabalha ou se cuida da cria, né? Ei, baby. Baby. Um pouquinho. Eu vou fazer um cordãozinho aqui, olha. Aí eu vou dar um lacinho e colocar aqui. Colocar aqui na ponta pra cobrir essa diferençazinha aqui que ficou. Vou dar um pontinho pra dentro, arrumar direitinho. Depois coloco um lacinho aqui. Olha, vai ficar bem legalzinho. Então é isso, olha. A calça. Eu vou passar outra costura aqui. Os dois lados, aí depois eu coloco o cois e eu mostro pra vocês, né? Eu vou passar a costura e depois eu mostro como preparar pra colocar o cois. Pronto, já fiz todas as costuras laterais. Olha. Vou virar pra vocês verem melhor. Olá. Pronto. Pronto. Para ver? Aqui fica um detalhe bem bonito Você pode fazer com tecido neon Ou com alguma coisa assim, sabe? Que fica bem diferente Agora vamos fazer o cós Olha, o cós está aqui Daquele aqui que a gente cortou Nada Eu já cortei o elástico Eu medi na minha cintura Não, mas não feche Eu já medi na minha cintura o cós E diminui 5 centímetros Porque o elástico perdeu Não laçou Porque o elástico perde elasticidade Depois que a gente coloca na peça Então o ideal é que você diminui 5 centímetros Agora a gente vai colocar no cós O cós está aqui Está aqui Está aqui Agora o cós do jeito que está aqui A gente vai fazer isso Vou abrir aqui o cós Aqui o lado Esse lado Esse lado aqui que está é o lado do avesso O lado que está para fora é o lado avesso Então a gente vai pegar uma ponta do elástico E vai colocar aqui dentro Colocar aqui dentro Bem no pezinho mesmo Da costura Até aqui E aí eu vou prender com Um alfinete E aqui para ficar certinho Para ficar certinho Eu coloco um outro alfinete O alfinete está torto Coloco outro alfinete aqui nas pontas Para não sair do lugar Temporariamente esse alfinete Aí a gente empurrou a outra peça para lá Agora a gente pega novamente O cós aqui Como ele está dobrado aqui Vou pegar ele novamente Aí eu vou abrir aqui Coloco ele para trás Do jeito que está aqui dobradinho Eu coloco uma ponta para trás E a outra eu acerto aqui Aí eu tiro esse alfinete Acerto aqui Tiro esse alfinete Deixo certinho aqui de novamente Aí viro esse outro lado aqui Faço a mesma coisa Acerto aqui Deixo bem certinho Com todas as pontas Tiro o alfinete Coloco de novo Aí pego o alfinete aqui E coloco novamente Sempre segurando o elástico E agora segurando as quatro Pontas do cós Aí eu pego a outra ponta aqui Olha Deixa eu ver aqui Como eu fiz na outra Assim Eu pego a outra ponta aqui Com cuidado Para não enrolar o elástico E venho por aqui Venho por aqui E coloco aqui em cima Deixa eu acerto o elástico Coloco a ponta com o ponto Do elástico Coloco aqui por dentro E acerto o elástico e coloco novamente aqui Essa é a maneira que eu faço sempre Para fazer o cós com o elástico O elástico é mais para segurar na cintura Para a malha não ficar caindo Não ficar escorregando Então o elástico é mais para isso Aí você coloca da largura que você quiser Eu coloco esse Porque é o que eu tenho Eu comprei um rolo bem grande Então Coloco sempre esse Aí pronto Eu vou passar a costura aqui Vou andar o overlock Vou passar uma costura aqui Aí eu fiz o mesmo no da saia Vou passar uma costura aqui Esse pedaço aqui É o que já estava na saia anterior Aquela malha que eu tinha colocado anterior Passar a costura aqui Aí quando eu desvirar Ele vai estar do lado direitinho Já vai estar assim Pera, deixa eu procurar aqui Do lado certo Aqui, ó Quando eu desvirar aqui, ó Aí ele já fica assim Com o elástico por dentro Vou esperar É mais fácil eu passar a costura Para mostrar Pronto O elástico está certinho por dentro Fica tipo uma sainha Ó, está certinho o elástico aqui Ele fica bem certinho Fica tipo uma sainha Ó, fica assim Tem para entender, né? Eu vou passar a costura Ó, e aqui a costura Fica bem toda embutidazinha Então deixa eu voltar aqui novamente Aí eu vou passar a costura Esse é o da saia Esse é o da calça Aí se você tiver dúvida Você volta o vídeo novamente Vê novamente, ok? Essa parte Mas é muito simples Só é complicado assim A gente olhando Mas fazendo é rapidinho Aí caso você queira colocar Um pezinho aqui embaixo Olha Aí você faz igual no Igual o cois Ei Você faz igual o cois Só que bem pequenininho Só que bem menor Aqui você mede Tira alguns centímetros Para ficar apertadinho E você coloca sem o elástico Aí coloca aqui embaixo Coloca um pouquinho menorzinho Para poder ficar mais apertadinho Eu não vou colocar Porque eu Como eu falei Eu acho que Apertar a Essa parte Como se chama? O calcanhar Apertar aqui Uma coisa apertando Eu acho que afina A perna Afina a canela Eu já tenho a canela Bem fina Nesse daqui eu coloquei Era mais para mostrar Para vocês Como ficava Aí quando eu uso Eu nunca uso ela assim Eu passo assim Olha Eu uso ela dobradinha Para não ficar tão fininho Mas eu acho que Eu acho que minha canela Fica muito fina Quando eu aperto Mas fica bem bonitinho Quando você usa Com a sapatilha Fica bem legalzinho Esse daqui Eu vou fazer Só a bainha E vou deixar assim mesmo Só a bainha Que eu vou fazer normal Então é isso Eu vou passar a costura Depois eu mostro para vocês Como ficou Pronto Eu acabei de passar a costura Aí aqui é só fazer assim Olha Você abre aqui A parte de baixo Vira Aí já fica ajeitadinho Aí é só ajeitar o elástico Pou dentro Pronto Já fica ajeitado Ajeita todas as pontinhas E o colo já está feito Já está feito o colo E o outro é a mesma coisa Vou virar aqui Cadê a partinha? Aí eu virar Já fica ajeitadinho Ei, não jogue brinquedo Pronto Aí esse é o da saia O da saia eu tinha feito menor Ficou do mesmo tamanho Aí esse é o da saia Agora para colocar A gente faz assim Tirar aqui Essa ponta que está sobrando A parte de trás Ficou um pouco maior Só arredondar aqui É a mesma coisa Nem todas ficam com um lado maior Porque essa calça tem uma modelagem Que deixa a bunda bem grande Aí ela tem A parte de trás bem maior Agora ajeita aqui direitinho Eu vou fazer igual Quando você Sim, ok, bebou Ok, mamãe Ó, você vai fazer igual Quando a gente vai colocar elástico Vou marcar o meio Meio, meio da peça Marcar aqui com um alfinete Marcar as laterais Ajeita aqui, ó Eu marco a lateral Uh, bela Não está certinho Sim Aqui eu vou colocar Mamãe, vou colocar o que está É isso, mamãe É, obrigada É isso, bebou Ó, ó É isso, porque é uma lalala torta Ó Aí aqui eu vou fazer a mesma coisa do outro lado Marco as laterais aqui Igual quando a gente vai colocar o elástico E marcar as quatro laterais Uh Quer fazer xixi? Não Olha, aí eu vou vir aqui Aqui já está marcado, né, ó Já está marcado a frente, atrás As laterais Então eu vou fazer só isso Vou vestir aqui Vou passar por dentro Aí vou marcar com Na máquina E eu vou puxar aqui só o tanto Que vem até aqui, ó Puxar a malha só um pouquinho Só pra encaixar na peça Aí puxo aqui Essa daqui Eu enganço aqui na frente Pronto Aí eu encaixo na peça Eu encaixo todos os pontos principais É um minuto, ó Eu encaixo os pontos principais E aí quando eu vou costurando na máquina Eu vou esticando só a malha A malha A peça não Estico a malha só um pouquinho Só pra encaixar na calça Passo isso, passo a costura todinha E depois é só desvirar E está pronto Na saia eu vou fazer a mesma coisa Na saia aqui eu vou fazer a mesma coisa Eu vou encaixar E colocar o cós aqui Sobrou um pedacinho do cordão Então eu vou fechar ele Vou desvirar E vou colocar aqui na saia Eu não vou colocar na calça Porque eu geralmente Eu uso a calça com blusa mais longa Aí ele incomoda um pouquinho na frente Aí mais na saia Eu vou usar mais pra ir pra praia Alguma coisa assim Aí eu posso usar uma blusinha mais curtinha Então é isso Eu vou passar a costura Depois eu mostro pra vocês O resultado final Pronto, terminei Olha Coloquei o cós Fiz a bainha Fiz a bainha Coloquei o cós Agora eu vou mostrar só como ficou no corpo Na calça anterior que eu fiz Essa calça aqui como eu larguei bem pouquinho Então não foi preciso apertar ela Na eslaterra Apertar ela na parte interna Aqui ó, por dentro A outra calça que eu fiz Como a tira era bem maior A partir do joelho Ela ficou muito folgada Então o ideal é que a faixa Esteja sempre da mesma largura Então eu tirei um pouquinho por dentro Tem a marca Da overlock Que é a costura original Aí eu comecei com a overlock aqui Tirei até embaixo Porque ela ficava muito folgada Essa parte aqui da canela Então você tem que olhar isso na sua Você experimenta E se for necessário Você tira por dentro Caso a Deixa eu mostrar aqui Olha A minha calça por dentro Ela não tem Ela não era apespontada Na parte das pernas Então eu tirei por dentro Caso a sua calça Seja apespontada Na parte interna das pernas Então você tem que tirar aqui Antes de colocar a faixa Então você experimenta Antes de cortar E ver se ela é larga Aqui na parte da canela Aí se for você já tira Um pouquinho a mais Para não mexer na faixa Porque senão a faixa fica muito feia Se ela ficar larga em cima E aqui estreitinha Então aí você tira um pouquinho aqui Dos dois lados Antes de Colocar a faixa Olha Esse daqui não foi preciso Porque a faixa dela é bem fininha E ela já era bem colada Porque ela é jeans lycra Então ela é bem colada No corpo Aí coloquei o cois Não coloquei o cordãozinho Como eu falei Mas se você quiser Você pode colocar Se você quiser Você pode dar uns pontinhos também E aí E aí Obrigado.